SD card is full Aqui ó, tá fazendo uma terra plenagem aqui, ó, muito grande aqui, ó Os caminhãozinhos que da hora ali, ó O maquinário ali, ó Aqui tinha uma casona enorme aqui Que eu fiz o vídeo aí há um ano atrás aí Eu fiz esse vídeo aqui Tinha uma casa ali, tinha até uma piscina A desmanchada todinha O caminhãozinho lá, ó Ó Que legal O objetivo aqui é eu enfiar esses caminhões aqui, ó Achei diferente esses caminhãozinhos aqui, ó Aqui ó A máquina colocando terra em cima dele ali, ó Vou dar a volta aqui, ó Tá agora oando um pouco aqui Tô bem em cima dele aqui, ó Ó o outro chegando ali, ó Que caminhãozão legal Nunca tinha visto esses caminhões Vinha em filme Mas assim pessoalmente aqui, ó Mas assim pessoalmente aqui nunca vi não Aqui é no 39 da Raposo, da Vares É que legal Provavelmente aí esse daí carrega bastante terra, hein, ó Acho que ó, trocadão, hein É um trator, né, o caminhão Aqui ó, tá beirando a Raposo aqui, ó Posto da Vares Tá beirando 60 graus aqui, ó A vista panorâmica aqui, ó O cara nem imagina que tem um drone filmando eles, ó Ali, ó Vou chegar bem perto aqui desse caminhão Ó Tomar veia com tudo aqui pra fazer Provavelmente vai fazer uns prédios aqui, né O maquinário Olha, a maquinária tá tirando terra ali Tá levando lá embaixo, ó Lá embaixo O caminhãozão vindo aqui, ó Ó Vou parar dali, ó Vou pegar aí pertinho dele aqui, ó Ele virando aqui, outro manobrando aqui, ó Battery level is low, the aircraft will go to the home point in ten seconds Bora aqui.